Ghost Recon Wildlands, um cartel de drogas em um imenso mundo aberto, a partir de 7 de março. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E conforme prometido, foi divulgado hoje um gameplay do novo Middle Earth Shadows of War, ou Terra-média Sombras da Guerra. Nele é mostrada uma missão do jogo com comentários que explicam bem o seu contexto. Além disso, o vídeo está todo dublado, pois é bacana né? Confere aí então, lembrando que o game chega em 22 de agosto para PC, Xbox One e Playstation 4. E diz aí, você fala Middle Earth ou Terra-média? Até mais, valeu e tchau! Sombras da Guerra é um épico RPG de ação em mundo aberto e em terceira pessoa, sendo a sequência do premiado Sombras de Mordor. Este passo a passo ocorre após muitas horas de jogo, onde vamos mostrar um exemplo das épicas histórias pessoais criadas através da próxima geração do revolucionário sistema Nemesis. Para salvar a Terra-média, nossa jornada nos levará muito além das linhas inimigas, usando o novo Anel de Poder para forjar um exército e conquistar Mordor a partir do seu interior. No mapa do mundo é possível ver as várias regiões que podemos conquistar. Cada uma dessas regiões é um ambiente distinto com inimigos e aliados únicos, incluindo soberanos, generais, capitães, seguidores, fortalezas, missões e mais. Hoje, nós vamos atacar e conquistar o Vale da Montanha de Serghost e tomá-lo do soberano de Sauron, Ur-Hakon, o Senhor Dragão. Vamos começar o ataque. Não são só os inimigos e o mundo que tornam o sistema Nemesis único, mas também nossos seguidores. Rob Duke, a montaria de ferro, tem uma cavalaria blindada que pode avançar através das chamas do fogo da artilharia. O Demolidor é um ariete vivo, com o poder de esmagar as defesas inimigas. Com os seguidores ao nosso lado, precisamos primeiro enfrentar o Tempestuoso. Senhor Brilhante, eu lutei por ti, sangrei por ti e me deixou para morrer. Mas eu renasci pelo poder do Senhor do Escuro. Existe uma história entre nós e ele guarda um rancor pessoal. Ele fazia parte do nosso exército antes de nos trair e se juntar ao Senhor do Escuro. Ele também carrega uma maldição sombria que nos impede de usar o poder do Novo Anel. O soberano mobilizou várias defesas de forte, incluindo bestas de serco e arqueiros de fogo. Chega de fogo! A gente traz! Nosso primeiro objetivo será passar pelo portão principal. A gente traz! A gente traz! Você sente, não é? Esse é o poder do Senhor do Esporo. Agora que o Tempestuoso foi derrotado, a maldição foi quebrada e podemos liberar nosso poder enquanto o Demolidor invade o portão, permitindo que o nosso exército invada o forte. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Existem vários modos de conquistar um forte, desde combate direto à furtividade e infiltração. Nós infiltramos um espião dentro das linhas inimigas. Olho Morto colocou explosivos, nos permitindo sabotar a parede e cercar os inimigos. Achou mesmo que seria tão fácil assim me matar? O espião também conseguiu abrir caminho, atirando nos inimigos. Em Sombras de Mordor, o sistema Nemesis criou histórias memoráveis de derramamento de sangue e vingança. Em Sombras da Guerra, seus seguidores podem criar histórias totalmente novas sobre lealdade, traição, rivalidade e até mesmo amizade. Valeu, Olho Morto. É o tiro. Nós expandimos de forma grandiosa os sistemas de RPG em Sombras da Guerra. Derrotar o Tempestuoso nos permite coletar essa amadura épica de Rohan e equipá-la. Guardião! Eu costumo ser leniente, mas o Tempestuoso, ele era meu! E você roubou o meu alvo! Está na hora da dança! A cavalaria blindada nos permite cavalgar intactos por essas chamas. Libertar e dominar o Draco nos permite usar as defesas do Soberano contra ele. ... ... ... ... ... O que é isso? É um demônio! Agora, com o poder do Novo Anel e a ajuda dos nossos seguidores, nós derrotamos os generais. Podemos enfrentar o Nemesis final deste forte, o próprio Lorde Dragão. É hora de tomar o que nos pertence. Com o sistema Nemesis, cada Soberano que o jogador enfrenta será único para o mundo. E a própria Sala do Trono foi personalizada pelo Soberano como sua área de combate pessoal. O Senhor de Mordor em pessoa. O Nunca Morto. Você causou uma bela confusão, não acha? Meu exército foi destruído. Meu Draco morto. Tanta... dor. Bom... Eu entendo alguma coisa sobre dor. E a sua... Ela vai abrir um buraco neste mundo. Há! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.